Sabemos que muitas vezes o estande de plantas daninhas distribuída na área não é 100% uniforme e diante disso ela só vai aplicar aonde estiver planta daninha presença. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o especialista em tecnologia, Daniel Petrelli, fala sobre a tecnologia PWM para pulverização. Olá, estamos aqui na Show Rural Copavel, no estande da Jacto, e gostaria de apresentar para vocês algumas tecnologias que nós estamos apresentando aqui neste evento. Uma das tecnologias que gostaria de apresentar é a tecnologia PWM de pulverização, e diante dessa tecnologia nós vamos conseguir melhorar ainda mais a performance de aplicação do produto fitossanitário. E diante da pulverização por PWM, nós teremos menor variação, principalmente do espectro de gota de um bico de pulverização. Isso é um ponto que é muito benéfico no momento das aplicações, porque nós temos especificidade de tipo de bico no momento da aplicação e, claro, condições climáticas que enfrentamos durante o período de pulverizações. O PWM tem um acionamento pela válvula, que atua com uma frequência de abertura e fechamento dessa válvula, que no final, o grande benefício é melhorar a performance do espectro de gota, reduzindo toda essa variação, muitas vezes, de velocidade que ocorre durante a pulverização. Então tem essa menor influência com essa tecnologia do resultado final da aplicação. Um outro ponto que é um benefício muito interessante, principalmente aqui no sul do Brasil, onde nós temos talhões com maior percurso em manobras e equipamentos com barras de até 42 metros, por exemplo, é o efeito de conversão de curva. Isso também ajuda e melhora muito o efeito de velocidade dessas manobras com a velocidade da barra. Então nós conseguimos ainda mais controlar a vazão do bico mediante a esses pontos de curva, que tem muito nessas regiões, por exemplo. E isso traz melhor qualidade da aplicação, melhor controle das gotas em termos de pulverização, do que nós recomendamos como bicos de pulverização. A precisão da aplicação continua ainda melhor junto com o veículo, o Uniport 3030, que vai acoplado com essa tecnologia. E diante disso, é mais qualidade com a aplicação mais precisa que você vai vir a ter com essa tecnologia. E tem mais uma outra tecnologia, que é um sensor para manejo de plantas daninhas. Esse sensor atua com a presença ou não da planta daninha na sua lavoura. E diante disso, nós conseguimos aqui ofertar uma precisão no manejo de aplicação e, claro, com a economia. Porque nós sabemos que muitas vezes o estande de plantas daninhas distribuída na área não é 100% uniforme. E diante disso, ela só vai aplicar aonde estiver planta daninha presente. Em algumas situações, podemos ter redução de consumo de herbicida pela área na ordem de 40% até 85% ou 90%. Isso depende muito da incidência de planta daninha presente. Bom, pessoal, diante de várias tecnologias que a Jato desenvolve e entrega para o agricultor, estamos aqui apresentando essas duas. Se tiverem mais informações a interesse e buscar com maiores informações, consulte o nosso site. Sigam nossas redes sociais, lá nós sempre publicamos novidades a todo momento. E agradeço, agradeço a oportunidade de estar apresentando as tecnologias de Jato para o agricultor. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue nos seguindo através de nossas redes sociais. Até a próxima! E até a próxima!